O Amsterdã realmente é uma cidade muito cara, mas mercado a gente achou barato, como em outros mercados da Europa que a gente passou. Essa peça aqui, queijo bolda ondesco, 130 gramas, custa 1,75 euros. Esse aqui já é um queijo bolda com ervas, também 330 gramas, o valor é 2,6 euros. Olha essa saladona que tem aqui, uma super salada, muita coisa, bem molhinho e tudo, 3 euros. E esse outro queijo que está carregando aí já? Esse aqui já não é tão barato, estou pensando, 7 euros na peça dessa, que parece ser um queijo mais tchananã. Olha o preço dos vinhos, tem vinho que você acha de R$ 13,14, R$ 5,99, R$ 6,00, R$ 4,99. Esse queijo aqui tem trufa e tem cogumelo, por R$ 3,69 essa peça. Você vai levar, né? Obrigado. Olha o sorvete, sorvete de M&M, sorvete de sneakers de Mars, olha o preço do Magnus. Olha o sorvete do Ben & Jerry ali, mas o Ben & Jerry é caro como sempre. Olha o preço do sorvete de M&M, R$ 13,19, R$ 4,00, menos de 1 euro por sorvete. Olha, o Ben & Jerry é 5 euros. Vamos levar o mini coneto, olha isso, 6 por 1,54 euros. Que isso? Mini coneto, né? É mesmo assim, veja. Olha, Coca-Cola, R$ 0,82 de euro, R$ 0,99, que tem vários sabores. Tem de baunilha com zero açúcar. Leva a mãozão pra experimentar. Tem uma de limão também lá em cima, zero açúcar. Essa é a mais barata, né? Essa é a mais ruimzinha. Olha, Fanta aqui, tem de novo, olha, vários sabores de Fanta. Tudo menos de 1 euro. R$ 0,96, R$ 0,67, R$ 0,99. Fanta uva também tem aqui. 7up, meu favorito do mundo, R$ 0,65 a latinha. Ketchup Heinz, R$ 2,77, R$ 2,66 também. Não são pequenininhos. Olha esses azeites. R$ 2,59. Esse aqui é um spray. Esse aqui é caré no Brasil, R$ 2,66. O que que ela fez? Peguei. Molhinho de salada, R$ 1,20 na média de preço. Mais uns litrão de azeite aí, R$ 6,43. Mais azeite. Temperinhos diversos. Tudo numa média de 2, 2 e pouquinho. Preço de leite, preço de iogurte. Olha isso, cara. Que doideira. Olha o preço da Pringles. R$ 2,15 a Pringles. E a outra aqui, R$ 2,05. Esse Oreo aqui é o melhor Oreo do mundo. R$ 1,35. Ele é de duplo recheio. O recheio é mais grosso. É sensacional. O Oreo normal, R$ 1,35 também. Mesma coisa. Com o dobro de recheio, mesmo preço. Mais queijo. Bicho, 300 gramas de M&M. R$ 2,99, velho. Meu Deus do céu. Se eu morasse aqui, eu ia me vestir bem e ser gordo. Mais gordo que eu já sou. Olha o M&M edição especial que eu tinha provado lá. R$ 2,99 também. Crispy Maxi R$ 3,28. Esse é um pouco mais. Tem 374 gramas. Os Milkas. Mesma média de preços dos lugares aqui. Milka de R$ 1,19. Tem de R$ 0,95 de euro. R$ 0,89 de euro. Meu Deus do céu. Olha o tanto de chocolate, gente. Jesus amado. Mª. O que eu faço isso? Não sei mais. Eu quero comprar aqui não. Ô mulher, seu colô, mas tu não vai prestar.